Ah, quer ver? Não, quer ver não. É... Dois. Olha o dois ou o Drake? Vai pra um... Vai dois, né, essa porra. Vamos matar o Drake. Vamos matar o Drake, né, nessa... Um Waterball que era... Eu o feito tanto no LBO quanto no... Tanto no offline quanto no online. Vamos ver, mesmo, mesmo. Mãozinho? Só da team rápido. I'm just too fast, foi eu. O que é isso? Fechou esse plano! Pum! Tá bem? Ah, você vai dar as putas! Ah! 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 O que? Você vai dar as putas! Não é? Ah! Vamos levantar a cabeça. Ah, ah, não. Ah! Ah, cacete! E de novo eu usei! Como você não matasse? Vamos fazer dois! Isso, chefe! É, fica mais. Dois. 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 Não, vamos morrer pra ele É, né É, né É, né É, é É, é É Eu acho que está parado com o capelinho Ah, é que é esse capelinho que eu quero É, eu tenho um espadão aqui É, é porque eu não estou levando Eu não, eu não Ele apanha, ele tá Ele apanha, ele tá Ele apanha, ele tá Pum Pai um break Num acerto Ah, não vai ser best. Caralho, que solto. Best, best, best. Ah! Best, 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 best. Ela vai ser minha mana toda. Best, 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 best. Ela vai compondo essa porra dela. Mas não brinca melhor. Vai! Não brinca melhor. Não brinca melhor. O que? Ah, não. Não brinca melhor. Ah, não brinca melhor. Oh, merda! Cadê? Não, não, não. Cadê? Oh, não brinca melhor. Ai, doce! Deixa eu levantar, essa porra! Um kisspemail ainda, velho. Um kisspemail ainda. Em meio, muito empenórdia. Eu sabia Vamos lá A gente não tá na merda Opa, ele tá aqui Um, um, um Um, um Pera, pera Pera, pera Sai Sai Ah Não vai Caraca Caraca Um 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 Vai tomar Ah Ah Boa chance Boa 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 E aí, eu acho que é isso aqui. E aí... A gente vai embora! A gente vai embora! A gente vai embora! O que está aí? O que é isso aí? Vai! Vai! A gente vai embora! A gente vai embora! A gente vai embora! Não pode? Não pode. Não pode. A gente vai embora! Só que eu... ...que peep foi. Ah! Isso é ruim. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Vou com o que não? Ah! A gente vai embora! Não pode. Ah! 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 Não pode. Não! Ah! 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 Não! Não é um modo online, não. Não, não é um modo online. Não é um modo online, não. Cando de riqueza? Pode ser forte, vamos lá. Vamos lá. E pôro, eu... Ou... Ok. É, cara, vai uns... Ok, não é o original, vai uns... Então, deixa eu tirar. Olha como essa. Homem, oi está aí. Há? Um, tem tudo isso. Não, mas... Um, eras agora... Um, desculpa, eu sei. Oh! Ah! Ah! Vai lá, dois fenópolis. Vai lá. Já se eu tiver que eu voltar no guarda. É que eu me ajudo. Hã? Não sei se você pode contar com o... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não dá pra contar com o guarda. Não dá pra contar com o guarda. O que é isso? Ah, para a merda. Aí, mô. Braiga! O que é isso? Eu quero que eu. Não é, né? Eu que bom! Não, duvidão! Eu aguardo! Cara, vamos lá! Um de cada lado, um de cada lado, um de embaixo É que eu vou... Eu vou pegar a foto Sai daí! Ok, esquece o que eu disse Está de um de um lado Não rede Não rede uma foto Caralho E aí Ai, que encher! Caralho! Porra, cara, isso não é um de cada lado, né? Ah, eu sei, eu estou quase mais... Ah, quase muito! Eu estou quase mais... E eu quase... Nossa, ae! Não morremos! Yes! Ah! Felipe, atende aí, telefone! Eu estou morrendo! O saco de aparelho! Acordou, Felipe! Acordou agora! Yes! Ah, não! É os caras! Traga! Ah, eu quero! Eu vou lá! Eu estou tão fofo, cara! Vai! 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 Vem, vem, vem! Caraca! Cuide! Cuide! Manda, cadê? Hum... Quem? Não! Não... Beleza! Cuidado! Uuuuuh... É... Coisa de você ai! Não! Usta! Pera! Errei Ah, ignorou-se Não, não, não Sério, Pinho? Subiu, pô! Não, eu sei que ele subiu Descê Descê, mas o Rez vai subir Olha, vai subir Boa Ah Eu perdi a minha vida Eu perdi a minha vida Eu perdi a minha vida Parabéns, eu perdi a minha vida É, então Vai, vai, vai Vai, vai Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Cuidado, pera aí, pô Tu não bate a guardinha de nunca Eu sei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu passei correndo Ah, tem um rejeito da puta Isso é verdade Pô 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 Ah, vamos Pô 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 Parece um grande forte da Luz Um burro, né? Na B Não, não, não Boa maluca! GAS! Ih, ele está acionado! Aleluia, o primeiro fica aí dentro! O primeiro fica aí dentro! O primeiro fica ao segundo! Ah não, é o... O Andres! O Andres! Não bate!